Música A abertura oficial da Expo UT 2010, realizada na noite desta quarta-feira na Universidade Tecnológica do Paraná, teve a participação da Orquestra São Gonçalo, viola caipira. Logo após, foi realizada duas palestras, uma sobre atribuições e competências do tecnólogo em processos químicos e a outra, as perspectivas no mercado da engenharia civil. A programação da Expo UT segue nesta quinta-feira.